Pai Sanduí 13 se enfrenta às 7 horas da noite deste sábado na Curuzu em Belém. O jogo vale pela terceira rodada da Série C. Querem saber mais sobre as equipes? Então fica ligado nesse vídeo. Antes de tudo, se tu queres assistir a partida, o jogo vai ser exclusivo do Dazon. Então se tu não tens conta, clica no link aqui da descrição que tu ganhas 30 dias grátis na primeira adesão ao Dazon. Então dá pra ver esse jogo e mais os jogos daqui a 30 dias gratuitamente. Depois disso, a assinatura está atualmente apenas R$ 20,00. Então vale muito a pena pra acompanhar essa Série C. Então fica ligado aí no link da descrição para assistir o jogo. Também deixa teu like, tua curtida, teu gostei, compartilha com a galera esse vídeo e comenta aí embaixo. Quanto tu achas que vai ser essa partida? Será que o Pai Sanduí faz seu primeiro gol e conquista sua primeira vitória na Série C de 2020? Ou o 13 é quem vai conquistar sua primeira vitória no Brasileirão da Terceira Divisão? Comenta aí embaixo. Então bora pra análise. O Pai Sandu perdeu um e empatou outro jogo na Série C e ainda busca sua primeira vitória no Nacional. Sofreu contra Paragominas, mas vem de uma vitória por 2x0 na semifinal contra o mesmo adversário e classificou-se para a grande final do Estadual contra o Remo. O Bicolor apresentou um desempenho melhor na última partida. Na volta do futebol durante a pandemia, o Pai Sandu tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Foram 12 gols marcados e 6 gols sofridos, porém na Série C não marcou nenhum gol. Ainda jogando no 4-2-3-1 e com uma linha alta, o clube conseguiu pressionar mais o adversário quando estava sem a bola, não sofrendo tantos lançamentos longos como em outras partidas. O destaque do Papão é Nicolas, ainda artilheiro do Bicolor, agora com 10 gols em 16 jogos no ano. Detalhe também para o William, jogador que perdeu espaço, mas entrou no último jogo e fez o gol da vitória do Papão. Outros bons valores, mas que estão meio sumidos nas últimas partidas, são Vinícius Leite, Matheus Anderson e Bruno Colasso. E quem cresceu recentemente foi Anderson Uchoa. O 13 é o atual campeão paraibano. O time sofreu contra o Botafogo na semifinal, mas passou. E mesmo perdendo o jogo de volta da final contra o Campinense por 1 a 0, levou o Caneco por ter vencido a ida por 2 a 0. Na Série C, jogou apenas uma partida. Levou uma virada do Santa Cruz fora de casa pela segunda rodada. Detalhe que o 13 vencia até os 45 do segundo tempo, mas perdeu por 3 a 2. Sua estreia foi pela segunda rodada, pois a primeira partida foi adiada, porque o Imperatriz teve mais de uma dezena de casos de Covid-19. Na volta do futebol durante a pandemia, o 13 tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Foram 7 gols marcados e 6 gols sofridos. O time paraibano também joga no 4-2-3-1. É uma equipe que ataca muito em velocidade e usa principalmente o lado esquerdo, com Gilmar, para atacar bastante. Mas lá na frente também tem pontas interessantes, como Tales e Douglas Lima, aquele cabeludinho que era do Volta Redonda ano passado. O time tem outros destaques individuais, como o atacante Hermínio, o centroavante Frontini, os zagueiros Breno Calixto e Nilsson Júnior. Também tem o lateral direito Léo Pereira, que mostrou ter bastante qualidades. No meio de campo, tem um conhecido do futebol paraense, Alexandre Santana, que jogou pelos times do interior aqui e foi destaque no São Francisco em 2019. Por lá é titular e também disputa a vaga com Bruno Mota. As prováveis escalações de Pai Sandu e 13 são Gabriel Leite, Netinho, Perema, Wesley Matos e Bruno Colasso, Anderson Ushowa e PH, Matheus Anderson Luiz Felipe e Vinícius Leite e o Nicolas pelo Pai Sandu. O Papão não vai ter Tony, que foi expulso contra o Villanova, então Netinho provavelmente vai ser o titular. No 13 temos Jefferson, Léo Pereira, Breno Calixto, Nilsson Júnior e Gilmar, Robson e Vinícius Barba, Douglas Lima, Alexandre Santana e Tales. E lá na frente a dúvida entre Hermínio ou Frontini. Vai ser mais um jogo em que o Pai Sandu provavelmente vai enfrentar muita velocidade nos contra-ataques do adversário. É perigosíssimo deixar, por exemplo, Douglas Lima e Tales num contra um contra os defensores do Papão. Então o Bicolor vai ter que tomar cuidado ainda mais com essa marcação pressão lá na frente para não deixar principalmente o Alexandre Santana dar seus lançamentos longos para buscar os pontas Tales e Douglas Lima. Se o Hermínio for titular, ele é mais um jogador que não é um velocista, mas ele é rápido e se esconde na marcação. Então o 13 pode ir com um contra-ataque muito forte. Olho também no Gilmar, que é o lateral que ataca bastante, mas o Léo Pereira, quando tem liberdade, também avança constantemente. Pai Sandu e 13 se enfrentaram cinco vezes na história. São duas vitórias do Pai Sandu, duas vitórias do 13 e um empate. O Papão marcou 10 gols e o Galo marcou 9. As equipes não se enfrentam desde a Série C de 2014, quando o 13 venceu na Paraíba por 3x0 e o Pai Sandu venceu em Belém por 3x2 com um golaço do Romulo. E aí, qual o palpite de vocês para essa partida? Comentem aqui embaixo. E se vocês quiserem assistir o jogo, lembrem, tem um link aqui na descrição, que é para ir lá para o Dazon. Se tu não tens contas ainda, tu podes criar tua conta por esse link, que ganhas 30 dias grátis. Lembrando que depois do jogo, faremos uma live analisando a partida. Então fique de olho aqui no nosso canal do YouTube. Então se inscrevam aí, pessoal. Valeu!